Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método De você estar criando o seu RC Tank Moded, rapaziada Exatamente isso Galera, topzera demais Então pra você que curte aí bastante carros moded, traje, etc Não fique de fora e também tenha o seu RC Tank Moded, tá bom pessoal? É um método bacana, eu achei bem facinho de fazer, tá bom? É um pouco longo, então você assista o vídeo até o final Para depois você fazer Veja todos os requisitos, tudo que eu vou falar com riqueza de detalhes Não pule o vídeo pra não perder nenhuma informação importante Para que você consiga fazer ali com o êxito total, beleza? Sem nenhum tipo de dúvida Mas se tiver, deixa nos comentários Tá bom pessoal? Então o primeiro passo aqui, vamos ter que ter a ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Mr. M E tá com a conta pão com ovo, né viado? Pão com ovo, né? Isso mesmo Pão com mortadela Aqui ele também tem uma pão com mortadela Pão com queijo Também tem Tá bom? Pessoal, então é o seguinte Galera Vamos contar com a ajuda de um amigo Então o meu amigo Mr. M Aqui, parceiro aqui do Discord Aqui, membro do canal também Então se você quer virar membro Clique no botãozinho Seja membro Ajude aí Como nosso amigo Mr. M E venha participar também Do Discord Ontem teve uma balada top, galera Então venha fazer parte Aqui dessa diversão Estamos quase com 2 mil membros no Discord Então tá aí no primeiro Na descrição aí Um dos primeiros links Na descrição do vídeo, ok? Seja muito bem-vindo Vamos lá Pessoal Requisitos aqui Eu que vou ter o meu Vou criar o meu RC Tank Moded Vou precisar do que? A base é o que, galera? Você vai precisar ter uma Speedo Da boate Moded Tá bom? Então se você já tem, você já faz Se você não tem Aguarda que eu vou trazer o método Tá bom? Só que vamos trazer agora Pra quem já tem Muita gente já tem É muito simples Você pode pegar Uma Speedo Moded Do seu amigo Colocar na B2 Entrar nela Fazer uma tunagem Que a Speedo Da vaga dela original Pega a tunagem Então é bem tranquilo Tá? Mas enfim Dá pra gente criar E dá pra pegar do amigo Ela, tá? Então você vai ter que ter Uma Speedo Moded Outra coisa Obviamente, né? Vai ter que ter o RC Tank Tá? E vamos comprar aqui No site da Warstock Tá bom? O RC Tank É este veículo aqui Então ele é um mini tank Realmente A parte ali das rodas É realmente de um tank De um tamanho normal Só que é um mini tank Aqui dentro Usado dentro do jogo Então a gente vai conseguir Colocar a tunagem Da Speedo nele Ou seja Se a Speedo Estiver com roda F1 Ou com rodas da Benny Vai pegar pintura Placa, cor, vidro Pega tudo Tá bom? Perfeito? Então galera Vamos usar inicialmente Aqui o GC2F Eu não vou mostrar O esquema do GC2F Mas eu vou pegar A minha própria Speedo Da boate Tá bom galera? E vou colocar a moto Que eu vou estar bugando aqui Tá bom? Então eu vou ter que ser Afiliado do Cassino A gente vai ter que ter O modo de mira diferente Pra poder fazer o glitch Do GC2F Só que eu não vou mostrar Galera Eu vou deixar Os links Dos vídeos Do GC2F Pra PS4 e Xbox One No primeiro comentário Fixado Pra você ver Como é que faz Tá bom galera? Então assim ó Eu vou mostrar aqui Rapidinho Que o meu RC Tank Ele não está moded Tá bom galera? Eu vou chamar ele aqui E vou mostrar pra vocês Pra vocês ver Que lá no final do vídeo Já vai estar Com a tunagem Da minha Speedo Tá bom galera? Olha só É um tanque Normal Em miniatura Tá bom? De fábrica Não tem nada demais No tanque É um tanquezinho Normal Beleza? Então só pra mostrar Pra vocês aqui Tá bom galera? Dentro do meu centro De operação móvel Eu vou fazer Com aquele glitch Que eu postei Acho que no vídeo passado Pegando o laser Do Forte Zancudo Método De usar Sanchez Tá bom? Pra que o kit criminal Apareça no limbo Tá bom pessoal? Então é muito importante Seguir a risca Pra facilitar Tá bom? Mas olha o vídeo anterior Que vocês vão entender Tá bom galera? Então meu amigo Já tá bugado Essa é a parte Que eu não vou mostrar Ele já tá bugado Beleza? E aí É... Eu vou fazer o GC2F normal Como vocês já devem saber Se você não sabe Como faz Pode olhar o vídeo anterior Tá bom? Que vocês vão entender Aqui o meu amigo No caso ele já está bugado Tá bom galera? Eu quero que esse vídeo Fique o menor possível Beleza? Então vou Vou fazer aqui Já volto com vocês Beleza pessoal Já fiz aqui O esqueminha aqui Do GC2F Tá bom? Cai no limbo Como vocês viram E aí pessoal A gente precisa Desbugar a moto Nossa que tá aqui Tá vendo que ela tá No chão aqui Olha pelo mapa ali Vocês não vão ver visualmente Ali Mas no mapa Vocês conseguem ver O desenho da moto Então Vocês vão fazer o que? Vira chefe Não vira chefe não Vira motoclube Chefe de motoclube E aí pode aparecer Pra você Ou pra retornar Como apareceu pra mim Se não aparecer Vocês chamam a outra moto E retorna ela E aí vocês vão chamar A Speedo agora Tá bom? Vou retornar ela Perfeito Agora vou vir aqui Menu de interação Veículos Solicitar Vai estar aparecendo lá O Speedo Personalizado Tá bom? Personalizada Tá? E aí pessoal Vai vir a Speedo Sua mod Então Do jeito que a sua Speedo Tiver Vai ser a mesma tunagem Do seu RC Tank Tá bom pessoal? Então assim Dá pra vocês preparar Dá pra vocês pegar Do amigo Essas Speedo Aqui Tá bom? Aí você só levar Você pega do amigo No GC2F Chama um Um carro da B2 Tá bom galera? E aí Substitui no Com Pela Speedo Que você pegou Vai lá na B2 Entra nela Faz uma Qualquer alteração De preferência Blindagem Nada que modifique O mod dela Que a sua original Vai ficar mod Aí você vai Faz esse glitch Tá bom? Perfeito? Então agora Eu vou bugar aqui Pra pegar ela agora Olha aí Eu vou ser puxado Aqui com a moto Tá bom? É o GC2F Normal Fábio Silvia Seja bem vindo Se inscreveu no canal Durante a gravação Topzera Pessoal Então agora é o seguinte A gente vai Ligar no mecânico E vai chamar um carro Lá da B2 Da sua boate Tá bom? B2 Boate Eu tenho Um RH8 Beleza? Eu tenho um RH8 Tá bom? Eu vou chamar ele mesmo Tá lá na B2 Aqui ó Garagem da B2 RH8 Tá? Aí eu vou substituir Pelo carro No caso A Speedo Que tá no com Aí é o seguinte Galera A Speedo Vai parar Lá na B2 Perfeito? Então A gente precisa Dela lá na B2 Ok? E vocês vai ver Como é tranquilo De fazer esse método aqui Já vai arrebentando No botão de like Sem dó aí Pra dar aquela Compartilhada monstra Também aí Pra fazer aquela Divulgação no canal Né galera? Então eu conto muito aí Com o apoio de vocês Beleza? Então ó Vou substituir aqui Beleza? No com Perfeito? Então agora A minha Speedo Vai tá lá Na boate Eu vou ir pra lá E agora eu vou Lá na vaga Da Speedo original Porque a moto Vai tá lá no lugar Agora E eu preciso vender Aquela moto E deixar aquela Vaga Invisível Beleza? Vamo lá Mister Vambora Beleza pessoal Tô chegando aqui Tá bom Na minha boate Então eu vou entrar aqui No subsolo 1 Né? Onde fica a vaga Dos veículos especiais Da boate Que é a Speedo O Muller Tranquilo Tranquilo Segue o passo a passo Do vídeo Assista o vídeo Até o final Não pula Tá bom galera E aí depois que você Entender os requisitos Todos Você pega e faz o vídeo Na certeza Que vai dar certo Que você tem tudo Que precisa Tá bom? Então ó Vou trazer a motinha Aqui Meu amigo Já tá aqui No esquema Pra nós já Iniciar Ali O golpe Tá bom? Galera Não sei se eu falei No início do vídeo Mas eu pedi pra vocês Assistirem Pra depois fazer Então A gente vai precisar Do golpe Eu vou explicar Aqui Vamos vender Primeiro Vou vender A Sanches Beleza? A gente vai precisar De um golpe Você Você que vai fazer O glitch Vai ter que ter O golpe Tá bom? Um golpe Do ato 1 O ato 2 Serve também Se eu não me engano O golpe do fleca Tá bom galera? Então vocês vai precisar De ter Golpes Tá bom? Golpes aí E você vai convidar O seu amigo Pra esse golpe Tá? Então vou Primeiramente Primeiramente Vamos fazer o seguinte Galera Eu vou virar chefe Aqui ó Contratar associado E eu já chamo Convido meu amigo Aqui ó E aí quando eu iniciar O golpe Ele já vem junto Comigo Tá bom? Então eu tenho O golpe aqui Do Lester Tá? Do ato 1 Galera É o ato 1 Apareceu o carro Lá A gente vai escolher O RC Tank Pra conseguir Fazer ele mod Tá bom? Então ó O meu amigo Ali já se juntou A associação E agora eu vou aceitar O golpe aqui Do Lester Lado complexo É assim galera Eu acho que o fleca Consegue também Tá bom? Golpe do fleca Normalmente pessoal São golpes Que são missões Que já tá direto No golpe Que nem eu tô aqui Eu tô no golpe Do ato 1 E eu já tô direto No golpe E aí galera Dá a opção De você selecionar Veículo Tá bom? Pode ver Não é o ato 2 Tá? Mas eu consegui sim Fazer com que apareça A opção De chamar veículo Tá? Então a gente vai usar Isso ao nosso favor Pra acionar ali Escolher O RC Tank Tá bom? Então a gente confirma Definições aqui E clica pra Entrar no jogo Vamos esperar o nosso amigo Entrar no jogo aqui Galera O amigo entrou aqui No serviço A gente clica pra jogar E aí pessoal Vocês vão ter Um minutinho Pra achar o seu RC Tank Tá bom galera? Vocês tem que ser rápido aí Eu vou mostrar exatamente O nome dele Pra facilitar Na hora de vocês procurar Aí vocês vão escolher aí O dinheiro Vamos Baixar aqui o meu valor Vamos deixar 50 pra cada Mas a gente nem vai fazer a missão Então tá Tudo bem Não precisa nem Na verdade Não precisa nem Ficar se preocupando Com essas paradas aqui Porque Vocês nem vai fazer o golpe Vamos clicar aqui Pra iniciar a missão Aqui galera Veículo Veja que Como eu já achei ele antes Eu já tô em cima dele Tank Invade É End Persuide Tá bom galera? Mais ou menos isso aí Né? Beleza? Então Olha Ele tá num Né? É um nome grande Tá bom galera? É um nome grande Veja Dá pra vocês Eu vou Vou pedir pra produção Fazer um zoom aí No nome Pra vocês verem Então galera Vocês tem que achar O RC Tank É esse nome aqui Perfeito galera? Assim que vocês acharem Vocês não vão ter muito tempo São 50 A 1 minuto Mais ou menos ali 50 segundos A 1 minuto Pra você achar o RC Tank Beleza? Achou? Clica aqui pronto pra jogar Pode iniciar a missão Com seu amigo aí E aí galera Você vai ver Que o seu RC Tank Vai tá ali Já na missão E aí o seu amigo Ou você Deixa o serviço Tá bom galera? Pede pro seu amigo Deixar o serviço Assim falha a missão Tá? E aí você Clica em modo livre E vai pra sessão Tá bom? Olha só Vamos esperar subir aqui Olha ali galera Apareceu pra mim Um RC Tank Aqui tá vendo? Então agora O amigo Deixa o serviço Tá bom? E aí vai dar A missão falhou Olha lá O Mr. saiu aqui Do serviço A missão fracassou Tá bom galera? E eu vou aparecer Com esse mesmo RC Tank Na sessão A gente precisa fazer ele aparecer Como veículo pessoal Na sessão Né? E aí a gente vai conseguir Fazer o glitch Tranquilão Olha só galera Chegando aqui na sessão Então agora Muito importante Mesmo galera Não chamem veículo Pessoal Tá? Não chamem veículo pessoal Vocês vai ou de a pé Obviamente vocês não vai Vocês podem roubar Um carro de rua Ou vocês podem fazer Igual eu vou fazer aqui Chefe Veículos do chefe E vou pedir o buzzard E vou lá pra boate Tá? E o RC Tank Fica aí Vocês não Vão pedir veículo pessoal Nenhum Se pedir já era Beleza? Então vou lá pra boate Chegando lá Eu já volto com vocês Pessoal Chegando aqui na boate Tá? A gente vai vir na B2 É onde a gente Pegou né? A nossa Speedo Tá? Eu coloquei ela aqui Pessoal Aqui é o seguinte Ó Vamos dar seta pra direita Vamos vir Vamos alterar qualquer parada Aqui Vou alterar o freio mesmo Ó Vou alterar o freio Vou voltar E vou clicar Pra sair da garagem Tá bom? Sair da garagem Com a Speedo e tudo Perfeito? Chegando aqui do lado de fora A gente vem Vira Chefe de motoclube Tá bom? Retorna ela Pelo motoclube Retornou ela Pelo motoclube Agora vem aqui Ó Em inventário Vai vir aqui ó Solicitar RC tanque Galera Veja só Como vai tá o meu RC tanque Já vai tá moded Tá bom? Mod com a tunagem Toda Olha aí galera Tá doido mano Que que é isso cara? Olha Roda palito galera Mas tem um negócio Preto aqui na roda Que loucura foi essa? Pegou a pintura Da Speedo Que tava por baixo Preto Que doideira cara Ficou com a palito Só no meio cara Mas tem uma Tem tipo uma calota Na roda cara Eu vou lá Galera Vamos lá pra Los Santos Que a gente vai ver O que que ir Pessoal Então chegando aqui ó Vou consertar o veículo Tá? Eu não sei Que diabos Que aconteceu aqui Que ficou Parecendo que tá com calota Dá pra ver que as três É da Bene e palito Mas é Né Não sei que diabos Aconteceu isso não Né? Enfim Aí galera A gente vai fazer Uma alteraçãozinha Tá bom Olha lá Mudou a estampa Mudou Ficou até melhorzinho Que tava Dá pra você pôr estampa Galera Ou você deixa na pintura Tá bom Sem modificação Que a pintura é um preto puro Tá bom Da Speedo Tá Eu vou trocar a arma então Vou trocar a arma aqui Tem que fazer uma alteração Pra ficar salva Tá Bolsa aí Galera Faça com roda F1 Que você vê que o do O do Chega aí ô mister O do mister Ele fez com a Speedo dele Era F1 E ficou bonito O meu ficou palito Mas ficou com essas Porra Não sei Me dá um Dá um Um feedback nos comentários Mano Se vocês fizeram isso aí O seu ficou assim também Eu É Ah Pode ser a blindagem da Speedo Que era reforçada Né? É verdade É galera Eu acho que é isso O mister acabou de falar A Speedo tinha a blindagem Reforçada E pode ser que Ficou com essas Paradas aí Enfim Então não faça com É Speedo com blindagem Reforçada Que vai tampar Suas rodas da BN No seu RC tank Mas enfim O método é esse Fechou? Agora vamos desbugar lá As nossas paradinhas lá Então vamos lá Vou sair aqui Vamos desbugar a vaga Da Speedo Vamos finalizar esse vídeo Vocês já entenderam Como que é o método Façam aí com o Speedo F1 Que fica bastante bacana E que não esteja com blindagem Reforçada Porque parece que a blindagem Reforçada Acabou ali tampando As rodas da BN Do meu RC tank Beleza pessoal? Então agora Agora vamos fazer o seguinte Agora vamos desbugar A vaga Da 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 garagem ali Galera Vocês vão fazer o seguinte Da Speedo Vocês vão pegar um carro de rua Vai até uma garagem comum De vocês Eu vou até o meu Eclipse ali A gente vai colocar Esse carro de rua Em cima de um outro carro Da gente Da garagem Tá bom? E aí eu já vou voltar aqui Pra desbugar a vaga da Speedo Beleza? Galera Vocês substituem Em cima de um carro de vocês Nessa conta Só tem de luxo Vai em cima de um de luxo mesmo Tá bom? Agora Vocês vão pegar Esse mesmo carro de rua E vão voltar com ele Pra boate Ah mano Necessário fazer isso? É necessário fazer? Isso Tá bom pessoal? Façam isso Tá? Então eu vou pegar Esse mesmo carro aqui Agora eu vou lá Pra boate Na boate Agora a gente vai Destruir esse carro Tá bom? Vamos destruir esse carro Jogar uma granadinha ali Perfeito Destruiu Agora eu vou entrar Tá bom? Na vaga Onde tá a minha boate A minha É... A minha Speedo Aqui na boate Né? Que é no subsolo 2 Beleza? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer Uma alteração nela E a gente vai pro criador E vai voltar E ela vai parar Na vaga dela Tá bom galera? Veja só A gente vem aqui Seta pra direita Vou mudar De novo o freio Vou colocar na última Né? Que tem que fazer uma alteração É... Sair do veículo Agora eu vou Ir para o criador Do criador Eu vou criar uma sessão De convite E vou Voltar aqui E vou mostrar pra vocês Que a minha Speedo Voltou pra vaga dela Original Então não deu Vaga bugada Não perdemos a vaga da Speedo Fizemos todo o processo Deixamos o bandido mod E ainda Sem Lesar nada Das nossas vagas Ali em nenhum local Beleza? Olha só pessoal Chegando na sessão Veja que a minha Speedo Já voltou pra vaga Sem nenhum problema Tranquilão Então arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Brigadão Mister Valeu pela força Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo